DJ MP, o DJ que faz você dançar. 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 DJ MP, o DJ... DJ MP, o DJ... DJ MP, o DJ que faz você dançar. DJ MP, o DJ que faz você dançar. DJ MP, o DJ... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal